Olá, hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro. Eu sou Gabriela Francisco e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Maulo. Ares. Energias positivas no céu favorecerão sua área de relacionamentos. O dia será especial no amor, com os filhos e nas conexões com estrangeiros ou pessoas de outras regiões. Este será um lindo momento para resolver os assuntos do coração, iniciar relações, engravidar ou embarcar numa paixão, se estiver em busca de novas emoções. Prestígio em alta. Touro. Troque confidências com a família, aprofunde vínculos especiais em sua vida e expresse seu carinho e gratidão. Sentimentos generosos envolverão o reencontro. O dia trará resgates do passado e momentos encantadores. Aproveite também para impulsionar o trabalho com novas estratégias, compartilhar conteúdos relevantes e ganhar mais relevância. Poder em alta. Gêmeos. Uma declaração de amor despertará seus melhores sentimentos. Embarque num clima romântico e intensifique a vida íntima. Caminhos do coração estarão abertos. Se estiver só, uma paixão balançará as estruturas e chegará para ficar. O dia também favorecerá associações e novos projetos. Finalize pendências e eleve seus padrões de conforto. Casamento em alta. Câncer. Firme uma associação de trabalho e espere por ótimos resultados. O dia favorecerá a evolução da carreira e as finanças. Conversa franca num tom profundo firmará uma relação especial. Novas amizades também entrarão no radar. Este será um ótimo momento para ampliar conexões e criar uma rede forte ao seu redor. A saúde será a prioridade. Faça exames médicos. Leão. Lance um projeto, inove a carreira e equilibre as finanças. Com criatividade e soluções inteligentes, você conseguirá concretizar planos e aumentar os rendimentos. Mudanças trarão mais liberdade e leveza. Invista no seu futuro e bem-estar. Com Vênus em seu signo, não faltarão oportunidades de negócio e de novas relações. Brilhe, surpreenda e amplie sua rede. Virgem. Arrume a casa, curta lindas lembranças e momentos carinhosos com a família, jogue a autoestima para cima e realize um velho sonho. O dia despertará seus melhores sentimentos. Comece um novo ciclo de vida com fé e vontade de vencer. Uma transação imobiliária cobrará atitude e dependerá de suas iniciativas. Passa boas escolhas e impulsione os projetos pessoais. Libra. Palavras carinhosas e descoberta de afinidades fortalecerão um novo relacionamento. Esclareça dúvidas e dê um basta nos pensamentos repetitivos. A positividade fará diferença nos resultados de trabalho, na amizade e no amor. Finalize um longo ciclo. Novos começos serão favorecidos nesta fase, com Marte em seu signo. Apoie irmãos, acerte documentos e planeje mudanças. Escorpião. Negócios estarão aquecidos hoje. Você poderá firmar uma associação profissional, ganhar uma promoção ou mais destaque na carreira e fortalecer sua posição no grupo poderoso. Aproveite oportunidades e faça boas compras. Assuntos financeiros poderão ser resolvidos com mais facilidade hoje. Conte com o poder de negociação e abra seus caminhos. Estabilidade pela frente. Sagitário. Negociações profissionais terão um andamento positivo. Você poderá firmar novo contrato de trabalho ou conquistar benefícios e alcançar metas profissionais mais altas. Boas notícias de longe, convite de viagem ou de participação num evento relevante animarão o clima. Emoções estarão a flor da pele. Canalize positivamente em atividades criativas e para intensificar o amor. Capricórnio. Revele seus segredos e encantos. O dia terá mais cumplicidade na vida íntima e decisões sobre o futuro. Este será um lindo momento para realizar suas fantasias românticas e desejos. Descobrir prazeres diferentes, viajar e recuperar perdas dos últimos tempos. Assuntos de família ou da casa serão resolvidos com mais agilidade. Conte com uma ajudinha do destino. Aquário. Viagem com amigos, aprovação no exame, disputa de vaga ou concurso manterão o astral em alta. Você poderá ganhar um prêmio ou uma chance de ouro. Tirar um as da manga e aumentar seu poder. Conte com a mornia nos relacionamentos e suporte da família para dar um passo ousado e dar uma virada na sorte. Antigos padrões serão transformados. Conquiste direitos. Peixes. Feche um contrato, firme uma associação e dê um passo maior na carreira. O dia trará sucesso nos empreendimentos, popularidade e maior projeção. Implante novas estratégias do trabalho e espere por ótimos resultados. O céu conspirará a seu favor nos negócios, transações comerciais e no amor. Conversas com o par promoverão maior entendimento e união. Aprenda algo novo. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.